DJ Musta Mix, Mixon Live, Mixon Live DJ Musta Mix, Mixon Live, Mixon Live DJ Musta Mix, 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 Mixon Live E aí E aí E lá, 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 lá O que é o senhor? E a gente foi nacional, é, senhoras. A que nem me a quem, ou a quem? Música Música Ele está chorando Suja menina, me estoura 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 Suja menina Suja menina Suja menina, me estoura Suja menina, me estoura Suja menina Suja menina, me estoura Suja menina 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 Se não se torna a dor, não se torna a minha vida. Eu vou, que eu falei, vou, vou. Cacらい哈 aqui, alemen, tudo bom. Música 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 O que é o que é o que é? Mali Lombardalobio salem Fog, 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 fog Aras e de lhe saarete a fulg Arangazem kumidh yom ayer O que é o que é o que é o que é? Eu amo você Eu gosto de ver que você aceita Mas e bota de minha vida Seu verão Você vai ir na casa Se você vai para morrer Você vai para morrer Se você vai para morrer Você vai para morrer Se você vai para morrer Se você vai para morrer Deus te abençoe E aí, todos os outros! A gente vai lá! Sim, sim! Sim, sim! Sim, sim! Sim, sim! Sim, sim! Sim, sim! 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 Sim, sim! Sim, sim! Sim, sim! Sim, sim! Sim! Tchau, tchau. Música 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 Música